A patroa está ali virada, vai fazer o alargamento lá em baixo Cadê a luma? O Turandinho está ali, o Cigar, a Prefeitura do Escoteca Grande Fazendo aqui mais uma obra de um trecho É força, viu? É força É jurandir, rapaz, sempre pegado É mesmo de papel Fala! Fala! Motosserra É uma motosserra É uma motosserra Patroa e arredo aqui, legal Fala! Fala! A CIDADE NO BRASIL